Fala meus queridos, e aí galera, tudo bem com vocês? Tudo joinha, tudo belezão? Bom rapaziada, comigo tá tudo ótimo E hoje a gente vai falar um negócio meio chato, sabe? Tipo, meio triste assim Galera, infelizmente, mas infelizmente mesmo Os canais Dark estão parando, tá ligado? De monetizar Então rapaziada, o negócio vai ficar meio complicado Calma, muita calma A gente vai falar sobre isso hoje Mas canal Dark, infelizmente, tá dando muito problema E talvez até o meu aqui, por ele ser Dark Uma hora venha dar problema também, beleza? Por mais que eu tô fazendo tudo certinho e tudo mais Eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje o que que tá acontecendo, tá bom? Então já deixa aquele like lá, se inscreve no canal, aí ativa o sininho E galera, deixa o seu comentário aí pra mim saber o que que vocês estão achando do vídeo, beleza? Não custa nada, é só escrever alguma coisa aí pra mim saber se eu tô indo no rumo certo, tá bom? Então bora pro vídeo, rapaziada Olá galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Sejam todos bem-vindos ao meu canal E hoje a gente vai falar um assunto aí meio tristes, tá ligado? Que, pô meu, infelizmente, os canais Dark estão parando de monetizar O meu não deixa de ser um canal Dark, tá? Porque eu não mostro meu rosto e tudo mais Mas eu tô fazendo uns esquemas aqui que ainda tá dando pra passar Porque como eu tô usando a minha voz e tudo mais Então não tem motivo pra eles tirarem a minha monetização, entendeu? Mas a gente não sabe exatamente o que pode acontecer no futuro com o tipo de canais Igual o meu, igual o de muitos outros aí, entendeu? Vocês lembram o que eu falei pra vocês desse vídeo aqui, ó? Cadê? É... Calma aí Esse último, esse aqui, ó Esse último vídeo aqui Vocês lembram desse vídeo aqui? Que eu falei pra vocês? Esse vídeo aqui, rapaziada Ele não deixa de ser... Deixa ele até andar um pouco O vídeo é meu, acho que não tem problema, entendeu? Passar um pouco mais pra frente aqui E esse tipo de vídeo aqui Bem provável que ele pare de monetizar, tá? Por mais que eu coloquei aqui tudo bonitinho Do jeito que manda e tudo mais É... A gente fez o canal e tudo mais Pois é Esse vídeo aqui, galera Que é desse canal aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Desse canal aqui, ó Com Centenário Pensadores Que esse foi o último que a gente fez Ele provavelmente, eu vou me matar aqui fazendo, tá? E ele não vai ser monetizado depois Por dois motivos, galera Pera aí, deixa eu... Galera, quieto Por dois motivos aqui, rapaziada O primeiro deles Eu vou... Entrar aqui no meu... Meu canal pra explicar pra vocês direitinho Seu canal, bravíssimo Meus vídeos E esse cara aqui Ele teve três visualizações, tá? Essas três visualizações aqui Foi eu que fiz Tá? Então o que que acontece Acontece com esse tipo de canal, galera? Primeiro Que o YouTube tá pegando forte Em cima do azul Tá? Qualquer ou qualquer outro tipo De voz neural aí Que... Essas vozes artificiais, sabe? Então ele tá pegando No pé legal Porque não só por causa da voz, tá? É... Mas pelo fato De ser um conteúdo repetitivo E nas regras do YouTube Eles tão falando bem Deixando bem claro lá Produtos repetitivos, tá? Sejam iguais aos outros Não vão ser monetizados Nesse caso do meu aqui, ó Eu fiz... Eu não sei... Eu não vou nem testar Tá ligado? Porque... Como já tá aqui já E vai demorar Um século pra monetizar Então eu não vou saber Se ele vai ser monetizado ou não Eu poderia pegar Esse cara aqui Esse vídeo aqui E jogar nesse meu canal Monetizado Tá? Pra ver se monetizava Com certeza ia monetizar Tá? Porque o canal já tá monetizado Só que não vai ser De uma hora pra outra Porque por enquanto Eu só coloco... Vamos supor que eu coloque No nosso canal aqui Eu ia colocar só esse vídeo E ia passar de boa Porém Isso futuramente Se eu começar a colocar vídeos iguais Dessa mesma maneira aqui Não vai monetizar Tá? Não vai Por quê? Se vocês procurarem aqui É... Frases, por exemplo Vou fazer aqui pra vocês, ó É... Frases de motivação Essa aqui, por exemplo Dá uma olhada nisso, rapaziada São todos os mesmos tipos Aí aqui, ó Os mesmos tipos de frase Tá? Então, isso daqui já virou Um conteúdo repetitivo Tá? Não tem mais o que Você modificar Você não pode pegar aquelas frases E modificar elas Porque se você modificar Não vai ter sentido Uma frase Tá ligado? Não foi feita por você a frase Foi feita por uma outra pessoa Então se você modificar Já não vai ter mais aquele Impacto Calma Não é que, tipo Tá tudo perdido Tá bom? O que acontece é o seguinte, rapaziada É a maneira de fazer Tá? É a maneira de fazer Que o YouTube Tá pegando no pé Vocês vão ver aí Que... É... Tá todo mundo Usando o mesmo esquema Tá? Deixa eu ver aqui Se eu acho algum aqui Que seja parecido Aqui Calma aí Ó, esse aqui Por exemplo Tá? Essa daqui, ó Esse daqui Aí o cara fez um negócio legal Eu não posso dar play Mas eu vou dar um pause aqui E vou passando pra frente Esse daqui Aí o cara fez um negócio legal Porque pelo que eu vi ali Ele colocou uma... Eu tenho que dar play Aqui, ó Tá vendo? Ele fez algumas coisinhas aqui Ele colocou Umas imagens E tudo mais Então ele mudou alguma coisa Pode ser que esse daqui Monetize Mas uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Eu vou fechar esse cara aqui Vou voltar pro YouTube E vou vir aqui No... Nesse cara aqui, ó Beauty Free Qualquer uma, tá? Que tenha imagens gratuitas Esse banco de imagens Tá? E eu vou pegar Vamos colocar aqui, por exemplo Sei lá É... Deixa eu ver O que que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr... É... Natureza, vai E não tô falando só desse tipo de canal não, tá? Rapaziada Tô falando de qualquer tipo de canal Que seja... É... Com esse negócio de cupir e cola, tá? Por exemplo Vamos pegar uma imagem Bratíssima aqui Deixa eu ver Não tem... Essa aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar ela aqui Vamos ver se nessa daqui tem Olha aqui, rapaziada Nessa daqui ainda tem pouco, tá? Ó Foram vistas 159.048 Vezes foram vistas, tá? Download tem 3.054 59 Vamos dizer que desses 3.059 aqui 2.000 pessoas do YouTube Pegaram essa imagem aqui Pra fazer o vídeo dele Tá bom? Vocês entenderam o que que acontece? É isso Vai ter muita gente com o mesmo tipo de imagem Tá? Então isso daí já entra como produto É como conteúdo É... Repetitivo Tá? E o YouTube não quer mais saber disso Não quer mais É a mesma coisa Se eu vir numa outra Num outro... Num outro aqui Vamos pegar esse... Vídeos gratuitos, por exemplo Tá? Esses caras aqui Eu vou pegar qualquer imagem aqui Vou pegar de animais, por exemplo Ó Presta atenção Vamos aí Vamos achar um... Ei, bonitinho Vamos ver aqui Esse do... Não, elefante... Vamos pegar... Deixa eu ver... Um bonitinho Macaqui Macaqui Show Macaqui Dá uma olhada nisso, rapaziada Eu vou vir aqui em detalhes Tá? E ele vai falar pra mim aqui, ó Dá uma olhada... Não Olha isso 91 mil pessoas Baixaram Esse mesmo vídeo Tá? Vamos supor que desses 98 mil 50% disso daqui Ou por 50 mil pessoas Desse... Desse... Desse cara aqui Jogou no YouTube Pra fazer alguma coisa De... De algum vídeo dele Entendeu? Por mais que não seja A mesma... O mesmo conteúdo Tá? Não seja de frase Seja falando sobre animais 50 pessoas aqui Pegaram esse vídeo Pra falar sobre animais Então Isso já se torna Um conteúdo repetitivo Porque vai ter Várias e várias E várias pessoas Usando esse mesmo tipo de imagem Então O que que a gente vai ter Que pra começar A resolver isso daí, rapaziada? Ser criativo Tá? Nesse caso aqui Do meu Desse meu aqui Beleza Esse daqui Eu não vou mexer em nada Tá? Eu vou deixar assim Do jeito que tá Porque eu já coloquei ele aqui Não tem como eu mexer Tá? Por mais que eu fiz Alguma coisa de movimento Aqui e tudo mais O que que daria pra pôr aqui? Primeira coisa, rapaziada Vocês vão ter que arrumar Uma maneira de modificar Totalmente o vídeo de vocês Tá? Colocar Humano Dentro Do vídeo de vocês Por quê? Porque o humano Ele tem uma maneira Diferente de falar Ele tem gírias Ele tem Como vocês podem ver Tipo que nem eu Por exemplo Entendeu? Que eu É o Marcos Entendeu? Não é um robô Que tá falando Sou eu Lógico Se eu pegar Por exemplo aqui Eu vou pegar aqui de novo Calma aí Aqui por exemplo Se eu pegar essa frase aqui E ler Não vai ser a mesma coisa Tá? Quem comete uma injustiça É sempre mais infeliz Que o injustiçado Pô, já pensou? Ia ficar muito esquisito isso Entendeu? Então Vocês podem deixar Esse negócio aqui Mas No começo Do vídeo Vocês coloquem Uma Uma entrada Entendeu? Aquele Call to action Que é o que eu falei Em outros vídeos aí Tá? Chama pra ação Com você Você falando Entendeu? Tipo Aí rapaziada E tal Tudo bem Não sei o que Vou trazer hoje Não sei o que Não sei o que Não sei o que Lá E blá 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 Aí depois de um tempinho Que você falou Vocês coloquem Um negócio aqui Do esse jeito Que eu tô colocando aqui Mas façam Movimento Na foto Entre uma coisa e outra Vocês podem mudar Alguma coisa também Por exemplo Eu vim até aqui Com meu vídeo Gravei até aqui E tal Chegou aqui Inventa de falar Alguma coisa Entendeu? Sei lá Pô Chama pra ação de novo Pô Se inscreva no canal E tudo mais Deixa os seus comentários Que vocês estão achando As frases E tudo mais Pra não ficar Um conteúdo Repetitivo Igual todo mundo faz Entendeu? Aí depois você pode falar Vamos continuar Vendo nossas frases E tudo mais Enfim Vocês vão ter que ser criativo Galera Porque infelizmente O Youtube Tá pegando o pé disso E eu não duvido Tá? Eu vou deixar aqui Uma Vou colocar O Ao invés de ser Mãe de Iná Entendeu? Vou colocar o pai de Iná Tá ligado? Marcão vai falar Eu não duvido Que daqui Futuramente O Youtube Não vai mais querer Que você Tipo Use Sem você se mostrar aqui Vocês podem ter certeza Disso Que uma hora O Youtube Vai falar Não Vamos aceitar Mais vídeos Sem a pessoa Tá ali Eu não vou tirar A razão do Youtube Tá? Porque assim O robô Ele vai ficando inteligente Entendeu? Cada forma Há uns tempos atrás Isso daqui Era novidade Entendeu? Então tipo O robô nem sabia O que era isso daqui Só que como Muita gente Começou a fazer A mesma coisa Começou a fazer Tudo igual Tudo igual Tudo igual O Youtube Pegou e falou Peraí 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 Vamos dar uma mexidinha No algoritmo aqui Pra ele reconhecer Produtos iguais Entendeu? Conteúdos iguais E é o que tá acontecendo agora O algoritmo Tá vendo Pô Isso daqui Ele tá Igual a esse cara aqui Então por que Que eu vou monetizar Se tem vários Conteúdos iguais aqui Um cara também Que logo logo Vai dar problema Eu não sei Se vocês conhecem Mas Eu assisto muito ele Porque eu gosto De GTRP Nada a ver Mas só pra vocês Entenderem Eu vou até mostrar Pra vocês aqui Que é o Paulinho Louco Quer ver? Aqui ó Eu gosto muito dele Dou muita risada Com ele É um cara Meu Ele mancha Dos negócios Entendeu? Só que logo logo Vai dar problema Pra ele Tá? Pelo que eu tô vendo aqui Não tem Só ele que faz Esse tipo de coisa Aqui já tem Ah não Aqui ainda por enquanto Só tá aparecendo ele Mas eu cansei De pegar Aqui ó Por exemplo Chavoso Clip Ele tá pegando Não sei se é dele Tá? Mas se você começar A prestar atenção Vai ter vários vídeos Aqui que você não sabe Quem é que fez Tá ligado? Ó Clipei Por exemplo Tem vídeo do Paulinho Aqui Aqui nesse cara Aqui ó Mac in Clips Tem vídeo do Paulinho Aqui Então quando Às vezes Eu que assisto muito ele Porque eu dou muita risada Com ele Eu acabo Ó a outra Que não Esse aqui é dele Que é Modern Não é dele Modern 2 é dele Também Que eu não sei Não tenho certeza Se os dois é dele Mas tem muita gente Usando o conteúdo dele E logo logo Ó roleplay Clips É do Paulinho também Entendeu? Então uma hora Isso daqui vai dar problema Porque os caras Tão pegando Vídeo da live dele Fazendo cortes E jogando pra cá Tá tendo muitas visualizações Tá Porém Uma hora vai dar problema Porque virou Conteúdo repetitivo Eu que assisto muito ele Às vezes eu pego O mesmo vídeo que ele postou Por exemplo Esse cara aqui Ele postou esse vídeo aqui Aí eu vejo depois Uma capa diferente Entendeu? Um nome aqui diferente Um título diferente Mas quando você vai assistir o vídeo É o mesmo que eu já tinha assistido Só que não foi ele que postou Foi uma outra pessoa Entendeu? Então isso daí Logo logo vai parar de monetizar Se já não parou De monetizar também Por quê? Porque o Youtube Tá reconhecendo Conteúdos assim Iguais aos outros Entendeu? Cópias De conteúdo Então isso daí Uma hora vai dar problema Vocês podem ter certeza Disso que eu tô falando Marcão de nada Tá ligado? Escuta o que eu tô falando Então rapaziada Quando vocês forem fazer Algum vídeo tipo Dark Meu Mudem A maneira de fazer Mudem Sejam totalmente diferentes Coloca uma intro Sabe? Tente usar o mínimo possível Desse tipo de imagem Faça um personagem Eu não tô colocando Eu não tô colocando o Bartzinho aqui Porque Tá dando um pouquinho De trabalho Por causa da minha internet E tudo mais Que eu falei pra vocês E tudo mais Então ele acaba Ficando lento E acaba dando problema Na OBS Na hora de gravar Fica meio Mas eu vou voltar Colocar o Bartzinho Porque é uma maneira Também de eu colocar Alguém pra apresentar Os vídeos meus Entendeu? Por mais que eu não tô aparecendo Mas tá aparecendo o Bartzinho Entendeu? E eu só não fiz ainda Um vídeo Um conteúdo Com o Marcos Eu Apresentando Porque justamente Eu tenho vergonha Entendeu? E eu apresentar Um vídeo desses aqui Do jeito que eu tô apresentando Pra vocês De máscara Que é o jeito Que eu me sinto bem Vai ficar esquisito Porque eu tô ligado Que vai vir um monte De hater aí Falar bobrinha Entendeu? Pô, o cara Tipo, como é que você quer Ter confiança Você me mostra o rosto E blá 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 Por isso que eu não fiz ainda Mas um dia Eu vou dar um grande F Tá ligado? E vou tipo Fazer o vídeo Do jeito que eu achar melhor E dane-se Que ele não gostar Tá ligado? Então basicamente É isso rapaziada Uma hora eu vou trazer Um tutorial pra vocês Falando como a gente Pode mudar esse tipo De problema Resolver esse tipo De problema Tá Pra gente poder Continuar com nossos Canais da ARC Sem ter problema Com o YouTube Tá Então É Isso daqui Foi mais um vídeo De uma dica Mostrando pra vocês Aí o que vai acontecer Tá O que já tá acontecendo Com os vídeos Tá Então Fiquem espertos Rapaziada Aqui ó Tá vendo? É a mesma coisa Olha aqui ó É o mesmo esquema De fazer vídeo É isso que eu tô falando Pra vocês Sem querer Apareceu aqui pra mim É a mesma coisa Tá vendo? Se eu procurar aqui Vai aparecer Outros vídeos mais Que é o mesmo esquema E o YouTube Tá cortando isso Aqui ó É a mesma coisa Foto do lado esquerdo O título do lado direito Que é uma coisa padrão Entendeu? Então pessoal Música relaxante Esquece rapaziada Esquece Se eu procurar Se eu procurar Essa imagem aqui Eu vou encontrar Ela aqui Entendeu? Por que? Porque já tem gente usando E o YouTube Tá resolvendo Esse problema Eu falo Meu Não quero mais Esse negócio aqui Isso daqui Já avisaram Não vai monetizar mais Já tem muitos aí Que estão desmonetizando E ele não vai desmonetizar Esse vídeo Se você tem um carnal Só disso daqui O YouTube Simplesmente vai tirar Toda a sua monetização Ele não vai tirar Só desse aqui Ele vai tirar tudo Tá ligado? Olha aqui ó Outra coisa aqui Olha aqui ó Tá vendo? Mesmo esquema Apareceram o negócio A tela O carinha do lado direito Blá 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 E se eu for dar um play Aqui vocês vão ver Que é exatamente igual Exatamente igual Entendeu? Aqui ó Se é uma mulher Lhe dá apelido Blá 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 Mesma coisa Então isso daqui O YouTube Tá tirando tudo Por quê? Porque o YouTube Quer fazer uma Uma plataforma Que não seja de cópia Tá ligado? Você pegar um negócio Num banco de dados E ir lá e colocar Que o YouTube Não quer O YouTube quer Que você interaja Com o público de vocês Entendeu? Então vamos ficar espertos Rapaziada Eu vou fazer um vídeo Uma hora aí Trazendo pra vocês Um jeito legal Tá? De fazer esse negócio Já usem Também Esse vídeo Aqui ó Eu vou voltar Pro meu canal Tá rapaziada Pera só um pouquinho Cadê? Aqui E eu tô vendo Meu canal crescer agora Parece que não Mas meu canal Tá crescendo horrores As visualizações É tão bocas Mas agora que o YouTube Tá vendo O tipo de conteúdo Que eu tô fazendo Entendeu? Eu vou voltar aqui De novo No meu canalzinho Brabíssimo Eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Que eu acho que vocês Não viram ainda Tá ligado? Muita gente aí Não viu Galera Pega esse vídeo Aqui ó Façam Esse vídeo Aqui ó Não Cadê? Aqui rapaziada Esse vídeo aqui Tá ligado? Esse vídeo aqui é muito bom Pra vocês já criarem Um personagem pra vocês Manja Eu tô pensando Em fazer um negócio É O cara até me deu uma ideia É Sem querer Entendeu? E Vocês vão ver Eu vou criar Tela verde Desse carinha aqui Entendeu? Vou criar Vários e vários É Deixa eu dar pausa aqui Eu vou criar Vários e vários Personagens Desse cara aqui Vou colocar Tela verde Sacou? E vocês vão poder usar O meu personagem aqui Beleza? É só você colocar No Youtube lá No NoBS Tirar a tela verde Se vocês quiserem Eu ensino vocês Tá? Coloca E vocês vão ter um personagem Lógico que eu não vou usar Igual o meu Mas tem trocentos mil personagens Que eu posso fazer Menino, menina E tudo mais Faço pequenininho Vocês podem colocar aqui No cantinho Posso fazer grandão Que nem esse daqui Posso fazer com fogo Beleza? Então eu vou fazer Esse tipo de coisa Pra vocês usarem No vídeo de vocês Eu tenho certeza Que vai ajudar Muita gente aí Tá? Lógico que ele não vai ter Essa interação Que eu tenho aqui De vocês falarem Ele mexer a boca E tudo mais Ele tá sempre Com o movimento na boca Mas até aí Dane-se Entendeu? O importante é vocês terem Um personagem Para poder falar Do conteúdo de vocês Do conteúdo de vocês Entendeu? Tipo um âncora Do conteúdo de vocês Entendeu? Mas relaxa que isso aí A gente vai resolver depois Tá bom? Então o vídeo foi esse Rapaziada É só pra vocês entenderem O que o YouTube O que o YouTube tá fazendo O que que tá acontecendo Tá? Espero que tenha ajudado vocês Em alguma parte aí Se vocês quiserem Que eu faça Mesmo Esse personagem aqui Deixa nos comentários aí Que aí eu vou ver O tanto de pessoa que quer E aí eu já vou fazer Não vou cobrar nada De ninguém não Rapaziada Porque aqui não Tem essa de cobrar não Tá? Pode ser que futuramente Eu faça um pacote De esses personagens E porra pra vender Mas por enquanto O que eu colocar aqui É de vocês Peguem e usem E façam o que vocês quiserem Beleza? Então é isso rapaziada Fiquem com Deus Um super obrigado A todos vocês aí Que assistiram até agora Deixa aí no No comentário Se você assistiu até agora Deixa aquele like Brabíssimo Pra dar uma moral pro canal E quem caiu de paraquedas Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se cuidem E fui rapaziada